Nesse vídeo eu vou explicar pra você como eu fiz para eliminar 73 quilos naturalmente. Sem cirurgia, sem medicamentos, até mesmo sem acompanhamento. Após um ano e meio eu já havia eliminado 73 quilos. Em seis meses eu havia eliminado 30 quilos. Eu saí daqui de um grau de obesidade com 137 quilos. 1,57 m. Eu estava deprimida, com baixa autoestima, triste. Não queria mais sair de casa. E vim pra cá. 64 quilos. Muita energia. Disposição. Uma sensação de bem-estar indescritível. Hoje eu tenho mais energia do que quando eu tinha 20 anos de idade. E eu vou te explicar como eu fiz isso através desse vídeo. Pra você eliminar peso, você precisa de uma boa alimentação e exercícios. E foi assim que eu consegui eliminar tanto peso. E de repente você vai me dizer, mas isso é óbvio, isso é simples. É verdade, é óbvio e é simples. Mas uma pergunta que eu faço pra você. Por que que 99,9% das pessoas não conseguem seguir um plano alimentar, um cronograma de exercícios? Como eu não conseguia. Já tomei todo tipo de medicamento que você possa imaginar. Já fiz todo tipo de dieta que você possa imaginar. E por que que dessa vez eu consegui? Eu não tive acompanhamento, eu não utilizei nenhum remédio, nenhum medicamento e também não fiz cirurgia. 100% natural. O que acontece é que as pessoas estão procurando fatores, solução rápida, solução externa. Um tapa-buraco, uma medida provisória. Que são as cirurgias, que são os medicamentos inibidores de apetite, que são as dietas da moda. Mas elas não observaram ainda os recursos internos, neurotransmissores e hormônios. Sim, neurotransmissores e hormônios. Que nós temos desde que nascemos. E as pessoas não sabem disso. A maioria não sabe dessas informações. E foi só assim que eu eliminei peso. Quando eu ativei esses recursos internos. E aí, consequentemente, eu consegui mudar os meus hábitos e mudar o meu cérebro. Reprogramar o meu cérebro. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Tanto que se você falar assim, mano, fica em casa comendo, sem praticar atividade física, uma semana. Eu fico extremamente estressada. Porque eu vou forçar o meu corpo a ter um padrão de comportamento que eu tinha antes, que não é o meu padrão de comportamento hoje. Hoje eu amo me alimentar bem e praticar atividade física. Então, pra eu ter aquela vida que eu tinha, é um sacrifício, é um estresse. E isso quer dizer que eu nunca vou engordar, porque eu amo essa vida saudável que eu tenho hoje. E cuido dela. E esse é o segredo do emagrecimento. Você usar os seus recursos internos, que você tem desde que nasceu. Qualquer pessoa consegue ativar esses recursos. Sair do piloto automático e passar pro consciente. Por que a pessoa fica com obesidade, com depressão, com ansiedade? Porque ela tem uma neuroinflamação. E quando nós temos uma neuroinflamação, nós não temos poder cognitivo de decisão, uma clareza. Os neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, que são noradrenalina, que são essenciais para o processo do emagrecimento. Pra você ter ideia, esses neurotransmissores, serotonina e noradrenalina, é ativado quando você toma aquele inibidor de apetite. Então, quando você tem uma neuroinflamação, esses neurotransmissores, que são importantes para você sentir uma sensação de bem-estar, saciedade, eles ficam baixos. E aí a pessoa fica só procurando soluções externas, externas, em vez de levar esses neurotransmissores, pra fazer com que ela se sinta motivada, como a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, a serotonina, que é o neurotransmissor da saciedade, do bem-estar, a noradrenalina também, que envolve essa questão da saciedade. Então, enquanto as pessoas estão procurando fatores externos, elas estão deixando de usar os recursos internos, que elas podem levar esses neurotransmissores e ter uma vida maravilhosa. Amar ter uma alimentação saudável e amar praticar exercícios físicos. Por incrível que pareça, até hoje, muitas pessoas duvidam, porque elas perguntavam pra mim, até hoje perguntam, você não tomou um remedinho? Me conta o seu segredo, fala a verdade. Eu falo, não, gente, foi só atividade física e exercícios, junto com a neurociência. E as pessoas não acreditam, pelo resultado que eu tive. Conforme eu fui praticar atividade física, eu tive uma boa retração de pele, devido a me exercitar bem e me alimentar bem. Então as pessoas não acreditam por causa disso. Não acreditam que eu perdi tanto peso, naturalmente, mas eu usei somente os meus recursos internos, que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Só que muitas pessoas não sabem disso. Se você consegue ativar esses neurotransmissores, hormônios, como endorfina, você vai amar praticar atividade física, vai amar ter uma alimentação saudável. E eliminar peso será consequência de uma vida saudável. É só isso. E te digo mais, quando você passa a elevar esses neurotransmissores, que você muda o comportamento, como aconteceu comigo, reprograma o cérebro, você ganha um poder de decisão muito grande. Então o emagrecimento será básico. Hoje eu falo pra você, se eu voltasse, que é impossível, a vida que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, é impossível eu engordar novamente. Mas se eu engordasse, eu emagreceria novamente, porque eu sei usar os meus recursos internos, que são esses neurotransmissores, esses hormônios. Aí está o segredo. Aí está a solução. A solução não está no estômago. A solução não está no remedinho da farmácia. Você compra o remédio da farmácia, que envolve a serotonina e a noradrenalina, pra inibir os recaptadores da serotonina e da noradrenalina. Pra quê? Se você consegue fazer isso com alimentação, com aminoácidos que vai elevar esses neurotransmissores, se você consegue fazer isso com exercícios, com meditação, pra quê comprar o remédio? Se você já pode ativar eles naturalmente, e o remédio não faz 10% do efeito do que você consegue fazer naturalmente. Esse é o segredo. Aí está a solução. Se você consegue ativar esses neurotransmissores, você consegue não só eliminar peso, mas você consegue chegar onde você definir que vai chegar. Na minha casa, eu sou até proibida de falar de... de perda de peso. Não posso falar aqui que eu vou perder 100 gramas, senão eu perco o marido. De tanto domínio e habilidade que eu peguei referente a essa questão de eliminar peso. minha mudança de comportamento. E durante um ano, um ano e meio, dois anos, eu estudei nutrição. Fiquei estudando nutrição pra entender a fisiologia do meu corpo, quais os alimentos, quais as estratégias. Nesse meio tempo, eu criei um livro digital sobre nutrição com um plano alimentar, com um programa de emagrecimento, e casei aqui com o meu livro da neurociência. Porque a nutrição, ela tem que estar casada aqui com a neurociência. O que ocorre muito é que muitos profissionais da nutrição não estão trabalhando junto, em conjunto com a neurociência. E eu, como uma ex-compulsiva, como uma ex-obesa, eu posso afirmar pra você, se não tiver nutrição com neurociência, a pessoa não muda de comportamento e não consegue ter um emagrecimento saudável e definitivo. Ela sempre vai querer parar a nutrição, a linha do plano alimentar e procurar a dieta da moda, a dieta fórmula, a dieta cetogênica, a dieta não sei o que, e nunca vai conseguir sucesso no programa de emagrecimento, mudança de hábito. Então a nutrição tem que estar casada com a neurociência. Eu posso afirmar isso com propriedade pra você. Porque eu venci a obesidade, dessa forma. Eu fui a minha própria experiência durante dois anos. Agora em abril, vai fazer dois anos que eu comecei a estudar nutrição e estudei por mais de um ano a neurociência. E posso dizer pra você, eu venci a obesidade. E foi com uma boa nutrição, uma boa estratégia na alimentação e a neurociência. E por isso que eu tenho dois livros casados aqui pra você. Pra que você possa adquirir a habilidade de mudar comportamento e não só isso. Eliminar peso e adquirir a habilidade, você pode ajudar outras pessoas. Não só a eliminar peso. Você pode se tornar um treinador. Não só para eliminar peso. Mas, tem casos de pessoas que saíram do estado de depressão, do estado de depressão, com meu livro digital. e passar a se amar mais, eliminar peso e cuidar mais de si. Como no caso, por exemplo, da Ana Maria. Olha o depoimento dela. E a Ana Maria disse, meu, estou me amando. Só tenho a te agradecer, pois você foi fundamental para a minha mudança de hábito alimentar. Sem você e seu livro, eu não teria conseguido. Obrigada, Musa. Hoje tenho 66 quilos, tinha 84, foram 18 quilos eliminados em 6 meses. E o que aconteceu com a Ana Maria? Como ela saiu da depressão, eliminou 18 quilos e ainda mudou o hábito. Porque no livro que eu passei para ela, tem estratégia de alimentos, que elevaram os neurotransmissores dela. Ela se sentiu motivada, eliminou peso, mudou o hábito e aí melhorou a depressão. Por que a pessoa fica com depressão? Porque ela está com a neuroinflamação. Então, ela precisa desinflamar o corpo, o cérebro e aí tudo começa a fluir. Foi assim que a Ana Maria saiu da depressão, eliminou 18 quilos e mudou o hábito. Olha só o depoimento da Márcia. Assim que ela adquiriu o meu livro, ela sentiu qual que era o gatilho, o que impedia ela de emagrecer. E olha só o depoimento dela. Ela disse, que esses neurotransmissores que eu falei para você, eles podem ser elevados de duas formas. Para um lado positivo ou para um lado negativo. No caso dela, estava para um lado negativo. Então, ela vai fazer o quê? Trazer para um lado positivo. Dopamina. A dopamina e a serotonina era ativada quando ela comia açúcar. Agora ela vai fazer o quê? Vai usar as estratégias do livro, a ciência para emagrecer e joias, para fazer essa dopamina, essa serotonina ser elevada, elevada para um outro motivo, um benefício para a vida dela. Não por causa de doces. E aí ela começou a usar o livro. Depois ela voltou com outro depoimento. Olha só o que ela falou nesse depoimento. Bom dia, Simone. Minha inspiração. Estou tão feliz hoje que dá vontade de pular pelas ruas. Ontem me acabei no X-Box. Jogo de dança que você interage com os personagens. Dança Central 3. Bom demais. Mesmo quando a gente está quebrado, dá vontade de continuar. Aí tomei um banho e apaguei. Hoje acordei elétrica, feliz da vida. Bom demais. Hoje à noite vou brincar de novo. O seu livro é bom demais. Valeu cada... Valeu... O seu livro é bom demais. Valeu cada centavo. Parabéns. Percebe? É isso. É a energia que a pessoa ganha. Ela está feliz. Ela não sabe nem por quê, mas está feliz. Porque ela conseguiu, finalmente, que os neurotransmissores, que estavam ali ativados por doces, por esses motivos, assim, passou por laticar, para o lado positivo. E aí que está. E aí que está. Quando você consegue ativar esses neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, como eu falei, entre outros, hormônios também, você começa a ter muita energia de querer praticar atividade física, de querer se alimentar bem. E aí está. Você começa a eliminar peso. E quando você fala para as pessoas, ó, eliminei 30 quilos, 20 quilos, as pessoas vão dizer, está mentindo. Você está tomando um remedinho, eu vou falar a verdade, que eu ouço muito isso. Está mentindo. Você vai falar, não, eu estou usando meus recursos internos, eu estou treinando meu cérebro. A pessoa vai dizer, não, isso é mentira, isso não é verdade, não. Acredite. Esse é o poder que você já tem, desde que nasceu. Acredite em mim, desde que você nasceu. E essa é a proposta do meu livro. Dentro do meu livro, eu passo alimentos, que vão elevar os seus neurotransmissores, eu passo técnicas da neurociência, para você mudar o seu comportamento, e ainda conseguir ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que você. Você vai ter tanto conhecimento com esse livro, que você vai poder ajudar outras pessoas. E isso que é mais transformador ainda. Então é isso que eu quero que você entenda. Que não é o fator externo, mas sim o fator interno, que você já tem desde que nasceu. Os recursos que você precisa, você já tem. Você só tem que ativá-los, para eles trabalharem ao seu favor. Não contra você. A serotonina, a dopamina, não contra você, mas ao seu favor. E é essa a proposta do meu livro. Depois de fazer tantas experiências, comigo, e com diversas pessoas, depois de várias pessoas darem os seus depoimentos, sobre os meus livros, os meus conteúdos, eu recebo depoimentos todos os dias, de pessoas que saíram da depressão, isso alega muito meu coração, pessoas que eliminaram muito peso, pessoas que não conseguiam fazer, atividade física, não tinham ânimo para se alimentar bem, para ter uma vida saudável, passaram a amar a vida delas. Depois de todos esses depoimentos, que eu recebo todos os dias, eu posso afirmar para você, afirmar para você, que esses dois livros, que é o melhor que há, para mudança de comportamento e perda de peso. Não há nada igual ou melhor. Não há. Com a minha experiência, não há. E com os depoimentos que eu recebo todos os dias, não há nada melhor do que esses dois livros juntos. para te ajudar a pegar a habilidade, você vai virar um treinador, habilidade para eliminar peso, mudar comportamento e eliminar peso. E consequentemente, você vai poder ajudar outras pessoas. Porque como eu falei, você vai pegar a habilidade nisso. Você vai treinar o seu cérebro, vai ter o conhecimento para treinar o seu cérebro sobre alimentação, técnicas de terapia cognitiva. E aí sim, você vai poder ajudar outras pessoas. Então, eu te pergunto, se você fosse pagar um profissional para te ajudar, para passar esse conhecimento que eu estou disponibilizando para você, depois de dois anos, vai fazer dois anos agora em abril, de 2019, eu pergunto para você, quanto que o profissional dessas áreas cobrariam de você? No mínimo, no mínimo, dois a três mil reais, para cima. Hoje, eu estou disponibilizando todo o meu conhecimento para você por sessenta e sete reais. E ainda tiro de você qualquer risco. Se você adquirir meu livro e dizer, Simone, não é nada do que você me falou. Tudo que você me falou, tudo que você falou, está tudo diferente. Não tem dopamina, serotonina, não tem coisa que faz efeito nenhum. Você tem sete dias para cancelar a compra e eu ainda vou estar aqui todos os dias te motivando porque eu acredito nesses produtos. Incondicionalmente. Porque realmente é a solução. Mas aí eu te pergunto outra coisa. Se de repente você fala, não, vou pensar, Simone, e daqui seis meses você descobre que era isso. o quanto você poderia eliminar de peso durante seis meses. E ficar tentando dieta low carb e dieta paleo, dieta cetogênica e a operação e o remédio, recursos externos, sendo que você já tem aqui dentro de você. Recursos internos que podem não só permitir fazer com que você elimine peso, mas mudar comportamento. Quando eu falo mudar comportamento, é como eu disse, mudar a vida. em todas as áreas da sua vida. Eu posso confirmar isso pra você. Então, vou deixar o link aqui onde você pode adquirir o livro sem nenhuma responsabilidade. Se você quiser, eu tive toda a responsabilidade das suas costas. Se você quiser falar, Simone, não é nada. Lê o livro, aplicou durante sete dias e não é isso que você falou. Você tem sete dias pra recorrer e eu vou devolver o seu dinheiro sem problema nenhum e vou continuar aqui torcendo por você porque eu quero que você seja feliz. Se meu livro não vai fazer diferença na sua vida, pra quê? Você vai gastar dinheiro com o meu livro? Eu não tô vendendo um livro pra você. Eu tô oferecendo uma transformação. Se não for transformação, de nada serve. Entende? Então é isso. Então fique um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e que mesmo que você não adquira meu livro, mas que você passe essas informações que eu falei sobre os neurotransmissores ou hormônios pra outras pessoas que estão aí tentando, tentando, ele na peso não consegue. Tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Deixo o link aqui embaixo onde você pode adquirir o livro ainda hoje. Tchau. 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 Tchau.